Eu estou pensando em você, cansando e nunca mais De expressão, de expressão Quando penso em você, é quando não E sempre estou com minhas letras e canções Como o perfume das maias, como a chuva dos céus Como o desenho das maçãs Com você, me sinto bem, eu estou pensando em você Pensando em nunca mais, sem você Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais Pensando em nunca mais, sem você Pensando em nunca mais, sem você Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais Pensando em nunca mais, sem você Com o desenho das massas E com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em mim, ou que amarei Te esqueceu, eu estou pensando em você Pensando em mim, ou que amarei Te esqueceu, pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em mim, ou que amarei